A Justiça determinou ao município de Palmas que regularize o setor de controle e distribuição de medicamentos, materiais e insumos da rede de atenção básica, bem como o dimensionamento de pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100 mil, até o limite de R$ 5 milhões em caso de descumprimento. A decisão foi proferida pela Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas, em fase de cumprimento de sentença, após a juntada de relatório de vistoria da Defensoria Pública do Estado, que indicou falta de medicamentos e insumos básicos na rede pública de saúde de Palmas A ação foi proposta pela Defensoria Pública Estadual em conjunto com o Ministério Público do Tocantins e obteve sentença ainda no ano passado, determinando providências para regularização do serviço, contudo, não foi cumprida. Integralmente Na última semana, o Núcleo Especializado de Defesa da Saúde, NUSA, realizou vistoria na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, da região sul de Palmas e verificou um total de 33 medicamentos e diversos insumos em falta. Um relatório foi produzido e encaminhado ao Município e à Justiça para providências, culminando na decisão e determinando o cumprimento de sentença, na quinta-feira, dia 20 de julho. A Justiça determinou à Secretaria Municipal de Saúde que se manifeste sobre as informações apontadas pelo relatório, até o dia 21 de agosto. Também cobra atualização de informações sobre processo de compra de materiais, insumos e medicamentos desabastecidos, dentre outras providências. A decisão ainda fixa multa diária por descumprimento no valor de R$ 100 mil, até o limite de R$ 5 milhões, aplicada automaticamente caso não sejam cumpridas qualquer das determinações no prazo indicado.